Lança a nação de mira, toca dentro do teu tambor Lança as batelões, coloca o boninho, joga a rede pescador Lavra doce e meia sua terra, milho, arroz e algodão Na fazenda dos ateus, das vacadeiras do seu nome se nasceu Quem quer mece, procissão, das bagueiras ter esse concessão Vem baiar o diretor de Pai Gerson, a vida grande te vai abençoar Vem papetear, o João Moana e o João Alberto Cacará Vem baiar o diretor de Pai Gerson, a vida grande te vai abençoar Vem papetear, o João Moana e o João Alberto Cacará Canta, pra reviver os festivais Quando acaba em cendia, as notícias vão cheia Meu becão é campeão e vai jogar Com as bandeiras que no ano, em azul e branco Cem anos vou comer, eu morar No mar do lino, sou paraíba Sucesso em qualquer lugar No mar do quinto, sou paraíba Sucesso em qualquer lugar Vida princesa do Piaí Um povo forte de história sem fim O teu passado é sem igual No mar do quinto, eu tava a cabal Vida princesa do Piaí Um povo forte de história sem fim O teu passado é sem igual No mar do quinto, eu tava a cabal Dança na sol, te pira Toca bem no teu tambor Lanchas, madelão, solta o teu rio Joga a rede, pescador Lavra a nossa em meia, sua terra Milho, arroz e algodão Na fazenda, luz abriu As vacadeiras do seu nome nasceu Vem que é Messi, procissão Das maldoeiras, Tereza e Conceição Vem baiar no Tereco de Pai Gerson A milagre a gente te vai abençoar Vem papetear O Jumbo Andres, João Alberto Cacará Vem banhar no Tereco de Pai Gerson A milagre a gente te vai abençoar Vem papetear O Jumbo Andres, João Alberto Cacará Dança na rede, pescador Turma acaba em cerveja Juntinho de lua cheia Meu becão é campeão e vai jogar Vais bandeiras que eu ando em azul e branco Sem anos vou comemorar Turma do Quinto, São Paraíba Sucesso em qualquer lugar Turma do Quinto, São Paraíba Sucesso em qualquer lugar Lida princesa do Peari O povo forte de história sem fim O teu passado é sem igual Turma do Quinto, São Tabacabal Lida princesa do Peari O povo forte de história sem fim O teu passado é sem igual Turma do Quinto, São Tabacabal Não sou dação de milha Agora foi um teu amor Não chocou, não chocou, não chocou Jocou, não chocou, não chocou Lá da luz e peço na terra Milha, arroz, caldão Na parceira Pois a peço naия Lida princesa do Peari A胤 desse Tô jogando o nome do Cacará Vem bailar, o coto de prajeção A vida que ele sente vai abençoar Vem pra ver o seu ar Tô jogando o nome do Cacará O Cacará, o Cacará, o Cacará Tô jogando o Cacará, o Cacará, o Cacará Tô jogando o Cacará, o Cacará Tô jogando o Cacará, o Cacará Temos na primeira hora Tô jogando o Guico Sou paraíba, sucesso em qualquer lugar Tô jogando o Guico Sou paraíba, sucesso no Márquima A vida que seja adulto Tô jogando o Guico Um pouco forte de história sempre Tô jogando o Guico Parçá É sem medo O maluco é o cacabacabal, e não que seja domingo O povo forte de história sempre, o teu passado é sem igual O maluco é o cacabacabal, e não que seja domingo O povo forte de história sempre, o teu passado é sem igual O maluco é o cacabal, e não que seja domingo Oivo forte de história sempre, o teu passado é sem igual O maluco é o cacabal, eu vou cantar o cacabal, e não que seja domingo O mundo forte de história sempre, sem igual O senhor permanece, lasso e strangulo A médianos sem igual Vai a brilhar, o brilhar, o brilhar, o chão voando em chão, voando lá É embarado, o vitor do pai de sônia, a brilhar, o brilhar, o brilhar, o brilhar Vai a brilhar, o joão voando em chão, voando lá É o lugar, para servir nos festivales Foi pagada e se derrata antes de uma cheira Meu legal é campeão e eu lá me pra jogar O que você é o seu ano? Tem a sua ano? Sem anos vou poder morar Sou para o lito, sou para a Iba Seu jovem qualquer lugar Sou para o lito, sou para a Iba Sucesso em qualquer lugar E da princesa nos verão Sou para o partido de história sempre O passado é genial No ar dos filhos contra o pataão E da princesa nos verão Sou para o partido de história sempre O passado é genial No ar dos filhos contra o pataão No ar dos filhos contra o pataão E da princesa nos verão Vem para o partido de paz e ação A vida verde te vai abrir os curados Vem para a Iba Os jovens vão poder morar Vem para o partido de paz e ação A vida verde te vai abrir os curados Vem para o partido de paz e ação E da princesa nos verão Vem para o partido de paz e ação Vem para o partido de paz e ação Ele é como é campeão e vai jogar Todo mundo está pronto, todo mundo está pronto Eu já não sou poder parar, eu não vou fazer o fim Sou paraíba, sucesso em qualquer lugar Eu já não vou fazer o fim Sou paraíba, sucesso em qualquer lugar E da princesa, eu não vou fazer o fim Um pouco fácil de sonhar sem fim Mãe do passado é sem igual Ao todo o tempo, toca dar Pada princesa, eu não vou fazer o fim Um pouco fácil de sonhar sem fim Mãe do passado é sem igual O caso do tempo, toca dar Pada princesa, eu não vou fazer o fim Um pouco fácil de sonhar sem fim Mãe do passado é sem igual Liga-liga-liga Para acabar